Música Fabiano, conta pra gente como que funciona esse sistema. Bom, esse sistema aqui funciona basicamente pela gravidade. Então as cisternas que hoje, convencionalmente, elas são enterradas e a água tem que ser bombeada até uma outra caixa em cima da cumeira, nesse caso não precisa, ela fica estocada verticalmente, né? Então a gente ganha essa pressão por coluna d'água. E simplesmente nesse espaço aqui, né? De 4 metros, então a gente consegue acumular 350 litros sob pressão, com um sistema fácil de limpeza no fundo e a utilização aqui vai ser rápida, né? Então a gente tem a obra sendo construída com água pluvial, né? Pra causar sustentabilidade aqui nessa obra, né? E qual que é o principal ganho que essa escola vai ter por causa desse projeto que vocês colocaram? Certo. Esse projeto evita que você instale sistemas de bombas hidráulicas, consumo elétrico com essas bombas, manutenção com as duas caixas, economiza recursos naturais na obra, porque a gente não teve que cavar nada nem construir nada, né? E efetivamente, ao longo do tempo, além da manutenção ser baixa, a durabilidade ser alta, a escola não vai ter esse consumo elétrico e nem com manutenção desses equipamentos de bombas hidráulicas e tudo mais, né? E a economia de água também é... essa água vai ser usada em que lugares da escola? Então, a priori, essa água está sendo usada na construção da obra, né? Depois, esse mesmo módulo vai ser conectado a mais três módulos que servirão aos banheiros, para as caixas acopladas, para a gente ter nos banheiros a utilização dessa água pluvial, para evitar, obviamente, o consumo excessivo de água aqui na região. Legenda Adriana Zanotto